Nunca imaginava de um filho meu entrar num tráfico de droga. Eu não andava de cabeça erguida dentro da comunidade de tanta vergonha. Era droga rolando, eles fumando, eles cheirando. Amanhã vai vir a notícia que meu filho morreu. Com a entrada da UPP, acabou o armamento. Não vejo mais droga, não vejo mais jovens se destruindo. Eu vou ver meu filho descendo pra trabalhar, fazendo cursos aí, estudando, construindo um lar pra ele, tendo filho e a esposa dele. Agora eu tenho esperança. Com a UPP eu tenho esperança. UPPs é o Rio no caminho certo. UPPs é o Rio no caminho certo.